E a gente começa essa edição mostrando que foi encontrado na manhã desta quarta-feira na praia de Guaibura o corpo do segundo turista mineiro que se afogou na praia das Pelotas no último domingo. Veja só. O corpo de Anderson do Nascimento Moreira Tito, de 25 anos, foi encontrado boiando na praia da Guaibura por volta de 6h40 da manhã desta quarta-feira. Nós fomos acionados por volta de 10h para 7h, onde a nossa equipe deslocou para o local e para a confirmação. Realmente o corpo estava aqui e um dos familiares confirmou que é uma das pessoas desaparecidas. Anderson fazia parte de uma excursão que veio de Minas Gerais para Guarapari. No domingo, ele e um amigo, Tiago José de Souza Silva, de 26 anos, caminhavam nas pedras das praias das Pelotas quando um deles escorregou e caiu no mar. O outro pulou na água para tentar fazer o resgate, mas ambos se afogaram. O corpo de Tiago foi encontrado na noite desta terça-feira também na praia da Guaibura. Praticamente 100 metros, um pouco, à esquerda aqui da praia, né, final da praia do riacho. E estava mais ou menos com a nossa previsão de perímetro de busca, desde a praia das Pelotas ali. E a corrente marítima estava trazendo para essa área, essa região. Então a gente estava desde domingo fazendo toda essa extensão e ficou dentro do nosso perímetro de busca. O corpo foi recolhido pelo Rabecão e encaminhado para o DML de Vitória. A família revelou que o sepultamento será na cidade mineira de Barbacena, onde o rapaz morava. Anderson havia se formado recentemente em pedagogia e aguardava ser chamado para atuar na rede pública. Formou, fez o estágio lá, estava aguardando as vagas, né. Assim que saísse a vaga, já começou a selecionar. A morte dos dois turistas mineiros é mais um alerta para os riscos de caminhar nas pedras da Praia das Pelotas. Uma dica que eu dou é que se você vai frequentar um balneário deste, Guarapari, Santo Praia, Cachoeira, Rio, é seguir orientações das placas e os moradores e frequentar locais que tem guarda-vida.